Música Os gêmeos Arthur e Isabel tem um ano e dois meses de idade e são a alegria da Heloísa e do Leonardo. O casal sempre quis ter filhos e depois de um longo período de espera pela gravidez por meio natural, a empresária fez um tratamento de fertilização e a tão sonhada gravidez só veio por meio de reprodução assistida. Eu tive um diagnóstico de endometriose profunda, não vai engravidar mesmo, mas você tem que acreditar. Um relatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária revela que vem aumentando o número de brasileiros que buscam ajuda médica na hora de ter filhos. Para fazer a reprodução assistida, o espermatozoide é inseminado no óvulo em laboratório, gerando um embrião. Aqueles que não passam pela inseminação são congelados ou descartados. Em 2012, era cerca de 30 mil o número de embriões congelados no Brasil. Em 2016, passou para mais de 66 mil. E só no ano passado, mais de 67 mil embriões foram transferidos para o útero das pacientes. E cerca de 33 mil foram descartados. O cidadão que acessar esse relatório vai ter informações sobre as clínicas e como que estão os padrões de qualidade, que são padrões de qualidade internacional, como é que esses padrões de qualidade estão, como é que a clínica está com relação a esse determinado padrão de qualidade. Então, o relatório é uma boa informação para que o cidadão tenha acesso quando ele vai escolher um centro para fazer a fertilização. No Brasil, são 160 clínicas que fazem reprodução assistida. Na hora de escolher onde fazer o procedimento, é preciso saber se a clínica tem a licença sanitária para funcionar. A nossa regulamentação exige uma série de controles para que esses profissionais que trabalham no centro, para evitar tanto o processo de contaminação cruzada entre amostras, quanto, por exemplo, inclusive para que você garanta que o embrião está rastreável, o que a gente chama rastreabilidade, evitar com que você tenha, inclusive, troca de embriões.